E aí, seus, era uma vez, mas não é conto de fadas, suave moleque, meu nome é Guilherme 13, madafaca, aí vai começar o react boladão, trazendo aí melhor dia 13, era uma vez, Will, MC Ariel, MC Caco, Tuzão, Vulgo FK e MC Iggy, certo? Vamos que vamos que o movimento acontece, saiu tem uns dias essa daqui, sei que já deve ter criança de colo correndo aí, mas não vai resolver aqui agora, firmeza, e o barato é esse, sem mais delongas, já deixa no alto aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três, e... Ei, T, what you doing? This is fire, bro. Tá com fogo no verdinho, coração frio, meu olho não é claro, é sempre vermelho, sei que ela gostou na hora assim que me viu, fui ganhando seu jogo sem desespero, presença fala mais alto sem dar um pill, pra quem veio de onde eu vim isso é só lazer, o som no máximo tremendo a S.O.V. Eu tava incendiando flores na minha base, decidi sair de casa hoje pra te ver, mas sempre é tudo camarote, ela jogou o cabelo, tá só ela e as amigas marolando, fingi que tá tirando selfie, mas não disfarça, tá jogando 15 e me filmando, falou pra mim que eu dei aquariando, tá nem aí pra nada desapegado, mas se continuar assim não vai ter jeito, depois do baile eu vou bater o dread na sua cara, e depois que o sol se pôr, toma cuidado pra não se perder, Quando acabar o licor do rolê, você já sabe o número do apê, você tem muitas opções bebê, escolhe antes que fique tarde, antes que fique tarde, porque tem outras querendo beber, garrafa que cê deixou na minha cara, então se voa pua pua, fila de modelo na porta do camarim, vou tá só no preparo, já me esperando pra vir, Já mando comunicado, é sem amor, sem sentimento, em falta disso tem o whisky, tão brindo e nisso do fim com o malandro, só envoltando, eu vejo a maldade no olho, se o desejo toma conta gato, prefere o cachorro a grife, fleca com a riqueza, nota, persegue meu bonde, o que me faltava hoje sobe, dinheiro, nós faz de monte a federal, que vem no rastro, vem só pra sentir o cheiro, que o flagrante já subiu na viagem pro estrangeiro, Nós é fã da cachorrada e não aceita a covardia, tira, pula na rede, sereia, se hipnotize nessa hipnose, eu só quero a vida tranquila e outra hipótese, ela tá com duas amigas, nós não toques sim, deixando a vibe lá pra cima, é outra estrofe, eu me divirto só fazendo rima, em meio a guerra e o caos, espírito imortal, sente a febre, faço o que eu quero fazer, e todo dia é o melhor dia pra quem sabe viver, é a melhor linha aquela que eu ainda gosto, mas é barone, não pisa no freio, quem vem é um jome, o ouro não tem nóis, a peça não tá no nome, velha mania de usar dois telefones, bem antes disso aqui eu já era sujeito homem, eu acho tudo isso uma merda e mesmo assim eu compro, roupa cara, dinheiro é um saque e mesmo assim eu conto, a cela chata pra caralho e mesmo assim eu compro, se eu fosse duro não me dava e tão de raiva eu sou minha cota, refigou o bicheiro na RJ, bebê por lá em mim, hoje eu sou seu adiota, se divente porque o tempo já não volta, produção MC e vários CNPJ, canto meus versos como se fosse um protesto, paga pau de malandro, estreliz meu detesto, e vários mano se perde no personagem, fama não é viagem, comigo vive o melhor dia, por isso ela sempre volta, um gole na garrafa e a bandida tirou, tô entragando best, jogo essa ideia torta, sabe que é mentira mas se abraçar é pouco, fumaça e fogo, enquanto o gelo derrego, jogo popô, jogando seu jogo, ontem era nóis e hoje é nóis de novo, e depois que o sol se pôr, toma cuidado pra não se perder, quando acabar o licor, você já sabe o número do AP, você tem muitas opções, bebê, escolhe antes que fique tarde, porque tem outras querendo beber, garrafa que cê deixou na verdade, não te quero pela metade de passagem, na minha vida nunca di como um covarde, não sou de economizar sinceridade, todo dia é o melhor dia pra gastar minha liberdade, e agora é chuva de modelo querendo sentar pra mim, não importa o preço eu pago, se eu gosto eu mando vim, porque trigo vira joio na boca de zé povin, meu time perdendo eu ganhando vão sempre falar de mim, e eu vejo ela enquanto desce a ladeira, olho vermelho nesse dia ensolarado, de vestidinho para dor a quebrada inteira, me perguntando quanto custo baseado, ai se ela soubesse, tô doido pra te dar um cheiro, corra todo seu batom vermelho, você que sabe, você decide, nosso céu, arruma tudo em vamo, melhor dia, só nós dois, faz a mala eu tô indo pro jato, gato eu não namoro mas eu sou seu namorado, não me pergunto o que ouro e nunca me falo, minha vida é bandido, deram um dos fatos, praia do rosa, gato, salvador, aqui do sítio verde com o card da minha clor, 1, 2, 3, assisti, liguei pro contador, já tá em Miami Beach, fogão de chefe, ai esquece, seu melhor G.O., lembrei do cap, 4M tá na rose, Igor Guilherme tá na voz, vou rimar antes que esse mundo é drive, ela quer ser debilidade, mas ela pode parar, tem que lutar, tem que acreditar, se a sonha não basta, e depois que o sol se pôr, toma cuidado pra não se perder, quando acabar o licor, você já sabe o número do apelo, você tem muitas opções, bebê, escolhe antes que fique tarde, porque tem outras querendo beber, a garrafa que você deixou na metade, essa é a rima do som, nossa senhora, essa foi a rima do som pra mim mano, pelo amor de Deus o Will, que isso, que versão, mas o verso de todos aqui hein meu mano, você é louco, MC Caco também chegou pesado, Ariel vai falar o que mano, você é doido, Tuzão né mano, é o nome do parceiro, que eu acho que o Tuzão, eu tô conhecendo ele aqui agora, MC Caco, já tô ligado já, chegou num verso bolado, e tanto na parte do MC Caco quanto na parte do Tuzão, virou um boom bapzão ali, tá entendendo mano, ficou muito chave essa mudança aí, de vir pro funk e direto pro boom bap, aí depois volta para o funk, da hora demais a proposta aí, melhor dia 13, mais uma vez, aí isso é louco mano, bolado demais, projeto chegando na 13ª edição, Guilherme 13, só faltou gravar no dia 13 também, aí o bagulho ia ser daquele jeito, satisfação demais, e vou voltar a falar que a rima do som foi essa que o Will mandou, até repetiu aqui no final, repetiu algumas vezes durante o som também, tipo você tem muitas opções beber, escolha antes que seja tarde, porque tem várias querendo beber a garrafa que você deixa na metade, tá ligado, tipo a mina não pegou ele direito, não fez o serviço completo, é mais ou menos isso, tá ligado, e ela tem a oportunidade, tá ligado, ela tem que escolher rápido, porque tem outras querendo beber dessa garrafa, mas que garrafa é essa que ele tá falando, essa garrafa representa o próprio Will né mano, tem outras querendo ele, e se ela não der atenção mano, ela pode perder, é mais ou menos nesse sentido assim mano, cê é louco mano, bolado demais, videoclipe brabo aí também, certo, salve aí Pinta Produz, daquele jeitão aí, na direção geral aí do movimento, VFX, Gui Santos e Vitor HS, aí é só headshot filho, esqueça tudo, firmeza produção musical do Will, do Chique, What are you doing, this is fire bro, e Don M, mix master do Don M aí, chegou bolado, certo, da hora mesmo rapaziada, vai ficar esse react boladão aí do Melhor Dia 13, deixar um salve no Barone aí, que não tem nem palavras, parceira firmeza demais, e é marcha no que é hein, vamos pra cima que o movimento acontece. Porque esse convite bolado aí pra sair daqui, ele confere que ele fortalece lá no Som Melhor Dia 13, era uma vez, o Will, MC Ariel, MC Caco, Tuzão, Vugo FK e MC Ig, demorou meu jovem, e se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade seu madafaka, segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece meu filho, e vamos pra cima que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises daquele jeitão moleque doido, é nóis!